Mais uma ferramenta de produtividade saindo do nosso box de gestão. Vamos ver qual é a dica de hoje. Olá Ana, tudo bem? A nossa dica de hoje do box de gestão é para quem trabalha com vendas. Apresenta a vocês a ferramenta PipeDrive.com. Com ela você poderá fazer toda a gestão do fluxo de vendas da sua empresa. Para começar, vamos preparar o ambiente. Alimentá-lo com todas as informações importantes para que você e a sua equipe possam trabalhar. O primeiro passo é o cadastro de potenciais clientes e daquelas pessoas-chave da organização, as que tomam as decisões de compra e com as quais você vai se relacionar sempre, desde a apresentação do seu produto ou serviço até o fechamento do contrato. Nesse cadastro você tem o nome do cliente, razão social, CNPJ, segmento em que atua, faturamento presumido, número de funcionários, etc. O PipeDrive também permite que você crie campos personalizados, de acordo com as necessidades do seu negócio. Outra funcionalidade essencial é a importação de dados a partir do bom e velho Excel. Assim você não vai precisar cadastrar novamente todos os dados da sua planilha de clientes. No cadastro de pessoas-chave você tem basicamente nome, telefone e e-mail. Esses dados são muito importantes, pois você vai utilizá-los em todos os agendamentos de visitas, reuniões, almoços de negócios e eventos relacionados. O segundo passo é o cadastro dos seus produtos e serviços. Nesta tela você tem o nome do produto, código, preço unitário, moeda, custo por unidade e custo direto. O terceiro passo é o cadastro da sua equipe de vendedores, que serão os responsáveis por cada oportunidade de negócio. Nosso ambiente está pronto, agora vamos cadastrar as oportunidades. No módulo negócios, adicionar negócio, você vai associar o cliente, a pessoa-chave, o valor do negócio, a data de fechamento esperada e o mais importante, a etapa do funil de vendas daquela oportunidade. No funil de vendas, você vai visualizar todos os negócios em andamento, organizados em colunas de acordo com a etapa da negociação, desde a prospecção até o fechamento do contrato. As oportunidades também estão classificadas por cores. Se o prazo de algum agendamento está próximo de vencer, ele fica amarelo. Se está vencido e precisa de alguma atenção, alguma ação urgente, ela muda para cor vermelha. Dentro de cada oportunidade, você tem todos os detalhes daquele negócio. O planejamento das atividades, a quantidade de visitas realizadas, o que foi tratado nas reuniões de negociação, arquivos anexos, idade do negócio e data de fechamento esperada. Observe os botões ganho e perdido no canto superior direito. Eles finalizam aquela oportunidade e alimentam o painel de vendas. No painel de vendas, você tem o cockpit da sua empresa, todas as informações dos negócios ganhos e perdidos, atividades concluídas, novos negócios e negócios mais recentes. Nesse painel, você pode medir o desempenho da sua equipe e verificar se a sua meta do dia, semana ou mês está perto de ser batida ou não. O Pipe Drive também tem aplicativos para Android, iPhone e funciona em qualquer tablet. Assim, você e sua equipe podem consultar e atualizar as informações de vendas direto do cliente ou de onde estiverem. Essa foi a nossa dica de hoje. Boas vendas e até a próxima!